Bom dia, gente! Bom dia, gente! Tudo bem? Primeiramente, desculpe o barulho. Eu estou gravando aqui na varanda e está muito barulho aqui na rua. Mas eu tenho que gravar aqui fora porque hoje eu vou mostrar para vocês uma mudança que eu vou fazer aqui com as minhas plantinhas. Comprei esses vasinhos coloridos para substituir o vasinho das violetas. Aqueles vasinhos ali, ó, que são pretos e já estão bem velhinhos. Então, eu tenho que trocar a terra delas e eu já vou aproveitar e trocar os vasinhos também para deixar aqui mais colorido, mais alegre. Eu usava esse suporte aqui, ó, para elas, tá vendo? Só que esse suporte já está bem feinho e também está faltando, ó, tá vendo? Está faltando duas partezinhas aqui embaixo. Então, eu vou deixar de lado esse suporte. Depois, eu vou ver se eu encontro umas plantinhas menores para colocar aqui. Porque o vasinho novo que eu comprei, ele é grande para elas, tá vendo? Então, eu vou ver como é que vai ficar aqui e vou mostrando para vocês, tá? Olha, gente! Eu vou usar esses dois pacotes de terra. Acho que não vou precisar usar tudo. Eu já tinha esse daqui, só que como o vasinho que eu comprei, ele é maior, ó, ele é um pouquinho maior do que esse aqui, onde as plantinhas já estavam. Então, eu vou precisar de mais. Aí, eu comprei esse aqui, ó, para caso precise. Se sobrar, não tem problema, porque, né, nunca é demais. A gente sempre vai precisando trocar uma terra aqui e outra ali. Então, se sobrar, não tem problema. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar, ó, essas plantinhas aqui para poder colocar nos vasinhos novos. Então, eu vou tirar essa plantinha que está velha, aliás, a terra que está velha, e vou replantar as violetas no vasinho novo com a terra nova. Vou mostrando para vocês. Então, eu vou tirar essa plantinha. Ó gente, então Tirei todas as plantinhas Tá vendo? Tá só a raiz Tirei as plantinhas E eu vou pegar esses vasinhos aqui Que eram delas Esses que estão bons ainda Que não tá quebrado nem nada Eu vou limpar, vou lavar e eu vou guardar Porque eu tô pensando em comprar uma tinta spray colorida Pra poder pintar E aí já serve pra outras plantinhas Pra outras plantinhas, ó Quatro, sobrou quatro, tá vendo? Então já posso usar pra outra coisa Aí tinha só um Que tava quebrado Ó E aí eu vou jogar fora E aqui a terra velha Tá vendo? Essa aqui é a terra velha que eu vou trocar Agora a gente vai pegar Os vasinhos novos Ó Pra poder replantar elas aqui Opa, faltou um, ó Esqueci de novo Vou tirar esse aqui E aí já começa a colocar a terra nova Nesses vasinhos Pra poder plantar elas aqui Vai ficar bem legal Tchau 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 I can't help myself, you're a drug to me I just can't get enough I know this is love, so come close to me While we're still young and young Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, no more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, no more Why don't you love me, love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, touch me Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, touch me Olha, gente, tá dando certo Vou falar aqui bem pertinho do microfone Porque hoje tá complicado de gravar aqui A rua tá movimentada, tem bastante barulho Mas eu vou conseguir gravar pra vocês Aí aqui, gente, eu já acabei um pacote da terra, ó Tá vendo? Já acabei um pacote Aí eu peguei a terra velha Que tava na sacola e misturei Com a terra nova Que é essa aqui, ó Ficou bem legal a mistura Tá vendo? Nalu tá me ajudando E ainda temos um pacote fechado Então acho que vai dar pra fazer em todas direitinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pronto, gente Gente, eu já finalizei as violetas Agora eu vou arrumar a minha orquídea, ó Inclusive tem orquídea nova pra nascer aqui, ó Florzinhas novas pra abrir, tá vendo? E aí, esse vaso eu acho até ele bonito Mas ele tá bem diferente dos outros E eu quero deixar tudo igualzinho, sabe? Então vou tirar ela daqui E vou colocar naquele ali que a Nalu tá mexendo, ó Vai ficar bem legal Gente, olha só que coisa fofa que tá ficando Terminei as violetas Olha só que lindo, tudo no vasinho parecido Ó, finalizamos aqui A orquídea, tá vendo? Coloquei nesse vaso grande, novo Eu e Lulu arrumou, ó Ficou bem legal Tem uma folhinha nova nascendo Vai ficar linda Olha, essa orquídea, gente Gente, desculpa o barulho Hoje tá impossível, meu Deus Essa orquídea aqui, ela é meu chudózinho, gente Eu ganhei da minha irmã De presente de aniversário no ano passado Olha a minha mão É muito gostoso, né? Pra gente ganhar um presente que a gente gosta Pra gente cuidar E olha só Eu amo ela Minha orquídea tá nascendo uma plantinha nova ali, ó E ficou linda no vaso novo, né? Quando ela nascer as flores aqui As florzinhas novas Vai ficar mais lindo ainda Porque ela é roxa Então ela vai combinar com o vasinho Gente do céu Olha a situação da mesa Eita bagunça boa Olha só Meu Deus Gente, agora vamos pra última parte Que é a parte do cacto Eu sei que esse vasinho tá fofo Mas o cacto, ele já tá grande Pra esse vasinho, tá vendo? Esse vasinho, ele tá muito pequenininho pra ele E ele vai crescer mais Então eu já quero colocar ali no vaso grande Aí, pra combinar com o outro Eu vou colocar ele aqui Eu sei que aqui dentro Ele vai ficar um pouquinho Já vai ficar pequeno pra esse vaso, né? Mas ele vai crescer mais Ele cresce rápido Quando eu peguei esse cacto aqui Que também foi minha irmã que me deu Era só essa parte aqui, ó E era bem pequenininho Não era desse tamanho, não E ele já cresceu essas duas partes E aqui, ó Tá nascendo mais um pedacinho, ó Não sei se vocês conseguem ver Que vai aumentar mais ainda Então eu já vou passar ele pra cá Já vou deixar ele nesse aqui Ó, gente Tirei aqui as pedrinhas Que estavam no vasinho do cacto Tava aqui, ó Mas eu vou colocar de novo Pra ficar combinando com o outro cacto Que também tem pedrinhas Vai ficar legal Você faz me feel so crazy Still in love with you Você faz me feel amazing Quando eu estou next to you Você faz me feel so crazy Meu coração é para você Não dá para não Eu estou in love with you Você faz me feel so crazy Você faz me feel so crazy Pronto, gente Terminamos Cansei Olha a mão Toda preta Ali tá o resultado das plantinhas Agora eu vou organizar elas de novo No lugarzinho onde elas estavam Mostro pra vocês como é que ficou E a Nalu tá ali A bagunça tá ali Vou mostrar pra vocês os vasinhos que sobraram Aí alguns pequenininhos eu vou pintar depois Com tinta spray E os outros eu vou deixar aqui Pra algumas outras plantinhas Tá bom? Ó, gente Aqui os vasinhos que sobraram Que eu falei pra vocês que eu ia pintar, ó Aí eu vou lavar Vou deixar guardadinho Aí esses pequenininhos aqui Eu vou comprar uma tinta spray colorida Pra me pintar e plantar Umas plantinhas pequenininhas Aí eu vou ver se eu vou usar ainda o suporte Talvez eu use só esse Porque tá completinho Ali o regador da Nalu Aí sobrou esse daqui, ó Novinho Esse daqui também eu vou guardar Que tava a orquídea E esse pequenininho também Que tava o cacto Na verdade ele nem é vazio de planta Mas eu coloquei aqui Porque ele é bonitinho Tá bom? Tchau.